Música Nós queremos disponibilizar o material didático para os nossos alunos. Fomos primeiro nas editoras. E conseguimos adquirir, depois de muita bíblia, no processo de citatório, conseguimos adquirir livros para a língua, para a quinta e matemática. Fizemos através de citação, menor preço, a análise de qualidade, na época de análise, dava um trabalho imenso nesse movimento de citatório. A gente tinha que fazer equipe, levava mais tempo do que a gente poderia naquele momento. E tínhamos um recurso, fomos, fizemos o menor preço e duas editoras ganharam. E nós disponibilizamos para todos os alunos do ensino médio, o livro de língua português e matemática. E nisso foi sendo produzido. Aí, nós achamos que resolvemos o problema. E nesse mesmo período, o Programa Nacional da Universidade já tinha, eu lembro bem, já tinha distribuído para a região norte e nordeste. Estudamos ali com a matemática e o restante país não. O que nós pegamos? A seleção já feita pelo Programa Nacional da Universidade, que o menor preço foi o livro daquela seleção. Então, no procedimento de citatório, que só eles poderiam participar, porque já tinha uma avaliação pedagógica. E aí, conseguimos o menor preço desses dois livros e distribuímos. Achamos que tínhamos resolvido uma parte do programa, mas, na realidade, foi um movimento nas escolas que foi maravilhoso. assim, tá, porque são as duas instituições mais importantes, quer dizer que as outras não são, e começou aquele debate que eu achei que foi muito legal. Aí, a gente queria escrever os outros, mas, quase, não tinha avaliação pedagógica do Programa Nacional da Universidade, que, tipo, não poderíamos fazer uma avaliação técnica, não tínhamos condições de pessoas, de tempo, de nada, porque isso é demorado para fazer. Aí, nós fomos tentar comprar o conteúdo dos livros das editoras, levamos um não, porque, daí, a gente ia reproduzir, imprimir. Eles vendiam conteúdo, a gente pagava os direitos autorais, a gente pagava mais um pouco para a editora e tal. E recebemos cartas de abrir livro, dizendo que nós, que nós não poderíamos, que isso aí refugia com todas as questões e blá. E, no ponto, nós não poderíamos comprar, porque daí tinha que questionar qual estava no impasse. Ah, então, produzir. Ah, então, não produzir. Produzir a partir do quê? Ah, mas seria legal quem produzisse ser o professor. Nós já estamos com essa ideia da produção. Ah, então, não produzir folhas. E, no ponto, não produzir folhas. E, aí, a gente começou a política do livro de idade no público, que a gente chamou aí, entre a vida de valorização do professor e do estudante, eu falava isso. Por quê? Porque, daí, a gente lançou um edital convidando quem queria produzir folhas no Estado. Estabelecemos alguns critérios. Então, ele tinha que ter mais de dois anos de experiência em sala de aula de ensino médio. Ele tinha que ser especialista, no mínimo. Ele tinha que produzir folhas, para que a gente pudesse avaliar. E, ao mesmo tempo, nós precisávamos, também, de consultores das faculdades, das universidades, para acompanhar essa produção, para sugerir, para ajudar, para avaliar a questão dos erros, etc. Nós fizemos um tipo. Convocamos, também, com o edital, para as instituições públicas e privadas, além de Curitiba. Tinha que ser de Curitiba, porque a gente tinha muita reunião, né? E ele precisava estar junto. Afinal, desse conto, montou com a equipe. Aí, foram 500 professores se inscreviam. Eu achei bem significativo, né? Aqueles professores, das mais diversas regiões do Estado. Isso foi uma coisa muito legal. Aí, nós montamos uma equipe de trabalho, né? Que tinha alguns pressupostos. Aqui, eu coloquei os principais, a ousadia da criatividade. Nós não queríamos a estrutura do livro de trádio. Já tinha uma estrutura diferenciada, que já era a estrutura do Flores. Então, não poderia. Nós já tínhamos como formados no Flores. Nós tínhamos a questão da experiência de sala de aula, que nos trouxesse aquilo que... Inclusive, na organização dos conflitos, você pode se inscrever mais sobre isso, pode se inscrever... Para potencializar. Porque a gente sempre tem um... Ah, eu prefiro mais trabalhar com isso que com aquilo. Professores têm isso, né? Tem professores que só trabalham com aquilo que gostam, né? Aí, daí, só fazem que o... Me lembra do aluno um dia. Professora, eu só tenho fantasia, vou ter três anos. Professora, eu estava gostando. Se viram a necessária pesquisa. Isso era uma coisa, assim... Ah, na seleção, a gente olhava o público. Seria a vida do professor que comia. Queria fazer curso. Então, a gente fez uma seleção assim. E aí, a gente selecionou 62 docentes. Em média, cinco, na cada disciplina, tá? Das doze, incluindo filosofia, sociologia, arte, educação física, biologia, geografia, história, matemática. E tem inglês e espanhol, né? Nas duas. Não sei mais duas. Ah, física e química. Tá? Então, eles ficaram, durante seis meses, afastados da docência. Ficaram em casa, afastados. A gente teve que consultar também como é que fazia esse afastamento, tudo, né? Como se tivesse de licença, durante seis meses. À disposição do projeto. Se ele tinha 20 horas, a gente deixava ele com 40 horas e deixava à disposição do projeto. Se o professor já era de 40, ficava à disposição do projeto recebendo pelas 40 horas. E ele ficava em casa. E selecionamos também doze consultores das instituições. E foram oriundos esses professores dos 32 grupos. Tinha gente de todos os grupos regionais. Isso foi legal. Então, a questão regional, assim, potencializou isso. E os assessores técnicos aqui, chamados, eram a nossa equipe técnica lá da secretaria. E os consultores das instituições. E eles passaram seis meses produzindo. Então, eles produziam, passavam pra gente. Ficava essa posição colaborativa aqui, essa equipe. Dava, aproximadamente, 100 pessoas, né? Pra doze livros. E foi muito legal essa produção. Eu digo pra vocês. Porque a gente marcava nos encontros. Fizemos alguns encontros nesses seis meses. E as relações interdisciplinares que eram do Folhas, trocavam nas próprias equipes. Então, aquela equipe sabia, por exemplo, tinha textos que a gente falava, consulte um livro tal pra aprofundar o conhecimento. Então, a gente já conseguia fazer todas essas interações. E esses Folhas, depois de produzidos, antes de serem editorados, se transformaram em livros, eles foram disponibilizados no portal. Aqui que tem até o que eu ia falar. Daí teve uma das placríticas, leitura, reflexão, sugestões. E daí teve a Associação dos Idosos, que fez uma ponderação bem pertinente no livro de Sociologia. Que, inclusive, a gente incluiu. Foi uma coisa bem bacana. Eles mandavam pra gente. Olha, eles podiam falar mais sobre o idoso na questão aqui. Porque nós temos algumas questões pertinentes a isso. Daí nós colocamos, eu não vou lembrar o que era, mas nós colocamos. Foi uma coisa muito bem assim. E outras questões. Estava gostando desse portal. Tudo que veio pra gente, que ficou assim comigo no portal, e que a gente discutiu na equipe, chamamos os consultores, e demos um feedback pras pessoas que sugeriam. Porque eu acho que é uma coisa bacana. E aquela época, o pessoal falou isso em 2006, 2007, aquela época, não tinha muita gente que tinha acesso. E a coisa do e-mail, do portal. Então, pô, eu já tinha, inclusive. E do que, como é que... Tchau. Tchau.